Música Voltamos agora com 6 horas notícias, agora 5 horas e 50 minutos, tá saindo de casa, não esqueça de mandar sua foto viu? Olha, se você vai realizar a bandinha de carnaval do bairro, o Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas, o DETRAN, começou a alertar sobre as licenças exigidas para a realização de eventos de carnaval em vias públicas. É isso mesmo, o Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas começou o alerta sobre as licenças exigidas para a realização de eventos de carnaval em vias públicas que estejam na circunscrição do órgão. Rodovias estaduais dentro do perímetro urbano estão entre elas. O órgão divulgou também documentação necessária para a utilização de trio elétrico, carro de som e veículo de suporte, como cópia do RG, CPF, certificado de registro e licenciamento veicular do veículo a ser utilizado, além da Carteira Nacional de Habilitação, a CNH do Condutor. A solicitação deve ser feita com antecedência mínima de 10 dias da data de realização do evento, segundo o DETRAN. O planejamento foi requisitado pelo Centro Integrado de Comando e Controle para que os eventos se adequem nos critérios de segurança e programação dos órgãos públicos para o carnaval. Eu volto com você no estúdio. Agora já sabe, vai realizar a banda de rua, tem que pedir autorização do DETRAN, não é mesmo, Bruno? É isso mesmo. Agora a gente vai falar de esporte. O remo amazonense estava aí desaparecido há pelo menos dois anos, mas aos poucos volta a atrair novos praticantes. Que legal, né? O remo, que é um esporte que explora aí os rios da Amazônia. Vamos ver na reportagem. Entre os anos 2000 e 2005, o remo amazonense era considerado a terceira maior potência nacional. Mas o esporte perdeu incentivos e, aos poucos, foi se distanciando das competições. A modalidade não é barata. Alguns barcos custam quase 80 mil dólares. Só um remo, mais de mil. Isso sem contar o custo mensal, que passa dos 4 mil reais. Assim, os últimos anos foram de tempos difíceis. Há dois anos o esporte estava prestes a desaparecer aqui de Manaus. Mas a federação resolveu abrir as portas, permitindo assim que pessoas comuns começassem a praticar o esporte. Eles criaram uma escolinha de remo e, dessa maneira, colocaram dinheiro na federação. Não permitindo que o esporte fosse deixado de lado. Antigamente tinha esse paradigma de, quando falava do remo olímpico, era um esporte só de atletas de alto rendimento. Mas, não. Hoje em dia, o nosso esporte está aberto ao público. Hoje eu tenho crianças de 10 anos de idade a atletas de 75 anos de idade. Nesse grupo, o mais jovem tem 62 anos. É carne, que já corria e buscava uma segunda atividade física. Eu fui em outros esportes. Eu fazia pilates, que eu também gosto, mas já estava enjoada. Fui no funcional, mas não gostei muito, não. Então, aqui foi como encontrei. O remo também ajudou a salvar a vida de Iris, de 66 anos. Quando eu não remava, eu vivia com muita depressão, tristeza. Aí comecei a vir para cá para o remo, só é alegria. Eu me sinto outra pessoa, tenho disposição. São pelo menos quatro treinos semanais de uma hora. A federação cobra 150 reais de mensalidade. E acabou que o que era para salvar o esporte, virou isca para atrair novos atletas. Que lindo, né? Atrair novos atletas, né? Muito legal. Vamos colocar a imagem aí, nosso diretor de imagens que está operando hoje aqui, ó. Olha só, é muito bom ver a terceira idade praticando esporte. Isso aí é um exemplo para muito marmanjão que está aí dormindo, que está aí, ó, confortavelmente na sua cama. Olha só aí, né? É o remo. O remo, ele explora realmente aí os rios da Amazônia. Para você que está em casa nesse momento assistindo o 6 Horas Notícias, 5h54, quase 5h55. Olha aí, ó, a terceira idade, jovens. Existem, Gabi, pessoas até paraplégicas que desenvolvem aí o remo aqui no Amazonas. Ali pelo bairro do Santo Antônio, principalmente ali nos estaleiros, existem essa prática esportiva que oferece aí para as pessoas esse esporte que é tão aí apreciado pelas pessoas, né? Olha só que bacana. A gente vê aí a terceira idade realmente concluindo o que se é de bom e o que é melhor para poder praticar o esporte aqui na capital amazonense. Parabéns aí a vocês, viu? Verdade. Agora o Márcio falou um pouco sobre os valores, né? É um valor que vale a pena investir, porque como a gente viu ali aquela senhora, melhora a baixa autoestima. Nesse caso, né, eleva a autoestima da pessoa. Então, olha aí, ó, melhora, dá mais qualidade de vida, a pessoa vive bem mais saudável. E a gente vê aí que é uma turma, né, de mais idade, mas você que é jovem também pode participar. É um esporte leve, né, que é muito bom para você que é amazonense, né, poder aprender nesse riozão aí do nosso Amazonas, que além de praticar o esporte, a gente pode apreciar essa linda beleza aí, né? E o que é bacana que a gente está vendo aí nas imagens é que a gente viu que estava meio nublado ali. Não tem tempo ruim para eles, não. Muito bacana. Parabéns aí ao Remo Amazonense. E se você que está em casa quiser participar aqui do nosso jornal da manhã, aqui na TV em Tempo, na nova TV em Tempo, você pode mandar a sua foto, pode participar aqui, ó. São 5h56, nós vamos ao vivo para a Avenida Recife. Já está amanhecendo, minha gente. Já está amanhecendo. É na Recife que nós estamos, diretora? É isso mesmo, nós estamos aí na Avenida Recife, sentido Pai do Centro. Olha aí, ó. Já está amanhecendo, minha gente. Hoje é quarta-feira, para você que está em casa, vamos acordar, vamos trabalhar. Hoje é volta às aulas, hein? Você vai acompanhar toda a movimentação de como está esse retorno. O trânsito vai estar intenso, o trânsito vai estar complicado hoje, porque as aulas estão voltando, os estudantes vão estar nas paradas de ônibus, os estudantes vão para as escolas. Então, para você que está em casa, isso aí é só o começo, é só o gostinho do que você está sentindo nesse momento aí na Avenida Recife. Está tranquilo ainda, mas daqui a pouco o negócio vai estar quente, viu? 5h57 em Manaus, olha só. Ainda falando de carnaval, a procura por adereços e fantasias são grandes. E por isso, tem gente investindo em aprender a confeccionar itens de carnaval para ganhar uma renda extra. Adereços com cores e muito brilho, claro que não pode faltar no carnaval. E tem gente investindo na confecção destes produtos, pois a procura é grande. Está sentadinha ali assistindo televisão e está ali enrolando o arame, está confeccionando uma tiara que pode se dar para a neta, pode dar para um parente, e pode também fazer um dinheirinho aí, um dinheiro extra, né? Que é a oportunidade agora no carnaval. Manuela, de 11 anos, veio com a mãe e a avó, nesta oficina de confecção de adereços para o carnaval. Eu estou achando muito interessante, até porque eu e a minha família e também as pessoas que estão aqui, a gente participa de um grupo. Então, quando for Páscoa, Natal, a gente pode muito bem fazer uma tiara dessas e dar para eles de presente. A família tem um negócio na área de confecção e busca aprimorar as técnicas e, no final, garantir a renda extra. Porque se a gente faz um arranjo bonitinho, tem como vender e até mesmo para a cabeça das crianças de casa, né? Então, é uma maneira de a gente ganhar uma renda extra. A Cris realiza oficinas na Casa do Frei, espaço localizado no centro de Manaus. Por aqui, as confecções estão a todo vapor e com apenas alguns materiais, como a tiara, arame, emborrachado, cola quente e muito brilho, é possível produzir uma bela peça para o folião curtir o carnaval. Olha só, eu fui conferir lá e a Cris, que dá essas oficinas, olha só, ela deu para mim essa tiara. Que bacana, né, Bruno? O que você achou? Achei muito bonita. Bem sereia, né? Olha só que linda. Tu vai usar no carnaval, Gabi? Vou, claro, com certeza. Olha só, a gente vê aqui todos os detalhes dessa peça linda, né? Várias conchas. E uma coisa legal é que essas algas que estão saindo aqui, elas foram feitas com cola quente, então dá para explorar bastante, né, esses adereços, dá para fazer muita coisa legal. E, claro, o folião curtiu o carnaval e eu, segura aqui, Bruno, por favor, vou botar aqui, ó, né? Olha aí, ó, vamos para o nosso bloco. Só não vou sambar, imagina. Olha só que legal, muito bom. A diretora está pedindo para eu sambar, o que eu faço, Bruno? Melhor não, esse não vai... Não, não, olha aí, olha aí, ó. Pronto, pronto. Vamos lá no bloco, já acordei, rapidinho. Para quem tem cara, só se vê aqui no Já Acordei, no nosso 6 Horas Notícias. Vamos lá, quem está na tela aí, rapidão? Olha, vamos passar rápido. Olha o Claudio Cois aí, todo mundo aí curtindo o nosso 6 Horas Notícias. Muito obrigado. Até amanhã, viu, gente? Nós voltamos com mais informações para vocês. Muito obrigado pela audiência. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Até amanhã. Até amanhã.